Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza, atreditando na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha, pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza, atreditando na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha, pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza, atreditando na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha, pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família, não vai não, 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 yeah Eu te avisei pra não perder a cabeça, eu te falei que cê era minha princesa Eu te provei você na incerteza, atreditando na sua amiga que queria um deixo Agora adivinha quem chora na minha, pede uma chance, quem? Sua amiguinha Ela também quer entrar pra minha família, não vai não, 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 yeah